Nossa, que dó. Lembra daquele filme Faces da Morte? Não assisti, mas era famoso. Nossa, era famoso. E era real aquilo? Mortos reais, era foda. E tinha um vídeo dos caras fazendo um hamster. É, os hamster não. Hamster não. É, husk siberiano. Cortando? Matando filhote de husk siberiano, bro. Para, velho. Que cena bizarra, mano. Nossa, cara. Não consigo nem ver alguém dando a chinelada no cachorro, que eu já quero dar uma voadora. É. Não, cara, cachorro tem que ter a moral. Minha mulher morou na China. A modela foi lá. Ela nunca viu o pessoal comendo cachorro, mas tem região lá que come mesmo. Você imagina. Cara, e o cachorro ele ama tanto a gente. É? Ele ama tanto. Você pode fazer o que você quiser e ele te ama. Tanto. Bota, quer ver? Bota seu cachorro e sua mulher no porta-malas tranca. Deixa meia hora. Quando abrir, quem vai ficar feliz de te ver? Nossa, ele te abre e... Ele te ama. Ah, ele te ama. Sua mulher quer te matar. É, ele te ama. É. Você vai para o banheiro, ele vai lá na porta. Ele fica pensando. Porra, ele está demorando. Acho que é cocô. Ah, será que ele está bem? Tanto é que quando você abre a porta, ele... Caralho, você saiu do banheiro, irmão. Caralho, você está vivo. E aí? Ele tem uma preocupação. É mais do que a mãe. Se ele pudesse tocar, sim. É, ele... Caralho, e aí? O que nós vamos fazer? Está afim no quê? Aí ele vai lá, pega a bolinha. Tudo para ele é legal, cara. Você fica assistindo o filme, ele deita do seu lado. Você vai cagar, ele fica lá esperando. E às vezes você vai ajeitar no sofá só. Ele já... Onde nós vamos? É. Ele já levantou? O que aconteceu? Eu falei, não, cara. Eu só estou... Olhando você e meio dormindo. Acho que ele fala... Não, você já viu você assistindo o filme? Eu vou dormir olhando para ele lindo. Não, é isso. Você está assistindo o filme vidradão, você olha e está ele assim para você. É, é, é. Ele está vidrado, cara. É um amor sem... Sem contrapartida, né? Sem contrapartida. Você esquece da comida e depois ele não reclama. Nada, nada. Tudo está bom. Não, você está fazendo comida dele e ele chora. De emoção. Ele está fazendo comida para mim. Caralho. E a cachorra, ela fica... Quando ela percebe que eu estou fazendo a comedia dela... Você tinha um texto de stand-up que era sobre cachorro. Tão que você gosta de cachorro. O que era que você falava? Ela falava de puto, falava das raças. Puto é uma raça do demônio, né? Não é? Tinha o pincher, o pincher não tinha um olho para o tamanho dele. Pegaram o olho de um doberman e colocaram no rostinho de um pincher, porque não cabe. Fica 90% para fora, fica parecendo um peixe japonês. Sabe aqueles peixes do rio? Um girino. E aí eu falava do salsicha também, que Deus fudeu o salsicha. Pegou, cortou metade das pernas, triplicou o corpo. E tem os perninhos assim. Falou, você não vai cheirar seu próprio fiofó. Porque o salsicha não alcança o cu dele. Não consegue, cara. Não alcança. Falam da historinha, teve festinha dos cachorros e aí deu polícia e tudo mundo fugiu correndo. Só que tinha que deixar o cu na porta para não ficar sujo, porque tinha os cachorros cagão. E na hora de ir embora, cada cachorro pegou qualquer cu. E aí hoje em dia eles ficam tentando achar o próprio cu. Ah, essa explicação. Por isso que um cachorro, quando encontra o outro, vai ver o cu do outro. Não, nunca tinha escutado. Explicação maravilhosa, cara. Pô, estavam pensando em fazer um filme sobre isso até. Uma coisa que eu não entendi é quando chega uma mina na sua casa, o cachorro fica cheirando a chochota dela. Fala, ah, ela tá sentindo o cheiro do meu cachorro. Pô, mas se o cachorro tá cheirando a sua chochota também? Cachorro dorme aonde, caralho? Mas o poodle, o que você falava do poodle? O que que era? Porque os poodles são os demônios. Eles não morrem. Os poodles são do mal. Eles não morrem. Porque eles não morrem. Eles apodrecem, viram um cachorro zumbi. Eles perdem os dentinhos, viram aquela... Mas eles não morrem. Cria furungo, não morrem. Fica... Fica pra cima. Escadeirado da cintura pra baixo. Ainda amarram no skateinho. E ele continua vivo. Minha tia teve um poodle. Ele era mais velho que ela. Eu acho que ele teve a minha tia. Era... Era ele, brother. Certeza. Porque minha tia morreu. E ele, eu não sei o que aconteceu. Ele deve estar por aí. Ele vai trocar. É, trocou de dor. Os cachorros são abduzidos. Os poodles são abduzidos. Eles têm um mestre, lembra? Monra. Caralho. Ô, ser eterno. O que é? Formas decadentes. Transforme essa forma decadente em monra. Ah, Thundercast. Ah, Thundercast.